Olá, veja agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Covid-19. Anvisa dispensa registro e autorização emergencial de vacinas adquiridas pelo consórcio Covax Facility. Desmatamento da Amazônia caiu 70% em janeiro, segundo o INPE. E a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas estradas durante o Carnaval. Esses e outros assuntos você vê no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto